Música Com a gente é o Gaban da Venzo Games Hoje eu estou aqui com vocês para um pack opening bem especial Já que temos cartas muito fodas Vamos ver se a gente consegue tirar o Cristiano Ronaldo Ou se para arrasar, não sei, vamos ver Que eu vi muita gente cagão né Todo mundo está tirando esses dois, que porra é essa? Mas bom, de qualquer jeito, eu estou na França Então se vocês quiserem me acompanhar É só ver aí no Snapchat o Gedalga Me adicionem que vocês vão ver minha viagem E os Paranauês aí vocês podem me seguir De qualquer jeito, vou abrir os packs de graça Vou abrir os packs de 50k, vou passar em todas as minhas contas Que eu tenho aí Bora aí para esse primeiro pack numa conta secundária Minha Eu vou ficar muito boa lá se eu tirar alguma coisa boa Em uma conta secundária Que nem da última vez né, tirei informe Na porra de uma outra conta minha Bora aí com os três raros É, no primeiro mal olhei Acho que não foi nada demais E claro, é, nos packs de graça não aparece o melhor na frente não Opa, William Beleza, bora aí na minha outra conta Eu tinha esquecido de entrar em um dia então Por isso que só tem dois packs nesse daí Na minha conta primária tem os três packs normais E tiramos o Sha'eshuê Nunca vi esse moleque da minha vida E o Fernandão, pensei que fosse o Xandão por um segundo Bora lá, traz alguma coisa boa caralho Arrasado Ah, vai se fuder né Vai tomar no cu Queria Puta que pera Eu queria cartinha azul né Porra Agora que é a hora da verdade Ah, e como sempre galera Bora destruir aí nos joinhas Que ajuda muito aí na divulgação do vídeo E Pior que são jogadores decentes que eu não tenho Então Nada, nada mal né Três jogadores acima de 80 Sendo que nos outros só foi jogador de merda Bora aí pra Pro próximo pack Esse daí são de 25k né De graça 25k de graça Vamos ver Ericsson Último pack de graça Vamos ver, vamos ver Aí depois pack de 50k Esses são bons Eu adoro pack de 50k e 100k Na verdade quem não gosta né Ah Crew Cabelar Coutinho Blah É, nada demais hein Bem fraquinho os packs de graça hoje É isso aí 22 minutos Esses são os packs que importam Puta que pariu Bora aí Bora abrir os 5 packs De 50k Hora da verdade Caralho Barzagli What? Que porra é essa? Barzagli Segundo pack de 50k Bora aí Sorte de Paris Não sei que porra é essa Sacou What the fuck Cara Estando na França Não tá me dando sorte Por enquanto Mas tiramos o Mito Ronaldivri Bom Quixel na porra toda Bora aí pro nosso Terceiro pack Estamos aí no meio Do caminho Desses packs de 50k Naldo 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 81 Pit Cara Geral tá tirando Nesse filho da puta Nos packs Bora aí pro penúltimo De 50k Por enquanto Decepcionante né Bora aí Bora dar uma coisinha maneira Aí o Ronaldo Ou o Ozil Ozil É um nível alto Mas Não vale mais nada né Bora aí pro Último pack De 50k Momento Hora da verdade Vamos ver o que aconteceu Nesse pack opening Não vou abrir o olho Deixar aqui na Frente A mãozinha Olhar um por um Ah Que retardado Caraca É a segunda vez Que acontece isso Puta que pariu Botar A mão aqui na frente E não olhar Dos Santos Paulinho Nossa Que merda Pack de merda É isso galera Packs meio decepcionantes Se você é novo por aqui Se inscreva Dê uma olhada aí Nas nossas séries Alba to Dorsmo Derto Yuri O Squad Builder e tal Mas é só isso Vejo vocês na próxima Peace Tchau